E o ITS TV tá mais uma vez na rua pra fechar nossa série de matéria sobre o uso do espaço urbano. E a gente começa o papo falando sobre cultura de rua. A batalha da alfândega mesmo tem quatro anos, que a gente já tá organizando. No começo foi mais por diversão mesmo, foi só pra... Porque a gente, pelo menos eu, não conhecia muito MC. Ficou um, dois anos parada e aí a gente voltou. Agora conseguimos caixa de som, não tem ninguém que apoie assim, mas é alguém... Ah, eu tenho a minha caixa. Daí leva, traz o microfone e aí vai acontecendo. Toda quinta-feira, 18h30, o rapaziada começa a chegar. Quem quiser chegar, se chegar ali e conversar antes, posso mandar um som? Ficar à vontade, não tem... Tá aberta, usar o microfone e batalhar também, né? Com certeza, só tem o bom senso. E o intuito maior não é só pelo rap, entendeu? A gente quer uma parada que... pra juntar a cultura de rua inteira. Se liga aí, eu sangue bom, teu rap aqui é sem cultura, tu só manda vacilação. Tem muita gente que olha a cultura de rua com um olhar meio enviesado, meio torto, né? Discriminando mesmo. Esse tipo de evento ajuda a mudar isso? O que você acha? Eu acho que só vai mudar na hora que as pessoas abrirem mais a mente e aprender a aceitar o espaço do outro. E é o que a gente tá tentando fazer. A gente aceita todo mundo. Vem gente de colégio particular, vem gente de colégio público, vem trabalhador, vem moleque que tá no morro, envolvido assim, no meio da correria. É rap, beleza? Todo mundo discrimina, mas ninguém conhece. Tem muito rap que pá, fala, critica o sistema. Mas o que a gente faz é que é improviso. Mas a gente busca mais, tem negócio de interagir, das pessoas se conhecerem. Por exemplo, eu gravei um som, chego ali e falo, eu posso mandar um som? Meu som novo? Aí vai lá e já divulga o meu trampo, entendeu? Tu tá ligado na função? Aqui é JP, AGBR na improvisação. A rua é onde você atinge pessoas que não, que por exemplo, que não estão envolvidas no seu meio. Mas de repente eu tô falando uma ideia que o cara ouviu e concordou. Tipo, ah, pô, legal essa ideia. Daí ele sabe que eu tô só lá da alfândega. Aí vem lá na alfândega, conhece o movimento. E tu vai acabando juntando o jeito que tu quer lugar, né, cara? Com diversos pensamentos. Tu que sabe do que é lixo no Brasil, eu mando aqui meu som. Aqui, aqui é a rua, eu não sei do que é lixo, tio, mas te ensino que é cultura. É, muito mais que um espaço de passagem, a rua pode promover um encontro entre as pessoas. E antigamente, meus caros, já era assim. Tradicionalmente, o espaço público sempre foi um espaço de todos, né? Um espaço do público, né? Um espaço público. O termo, inclusive, política vem de polis, né? Que quer dizer o espaço, a arena, né? O espaço onde as pessoas deliberavam, discutiam política. Então, com, digamos, o surgimento das cidades modernas, o espaço público se tornou também um espaço de expressão, né? Artística, um espaço de expressão popular, né? De comércio também. Então, o espaço urbano é esse espaço democrático. Galeria do Itz! Eu cansei de tocar violão em casa. A minha mãe não aguenta mais eu tocando. É por isso que eu vim às ruas, pra me divertir e mostrar a minha arte. Mas não sou só eu que faz isso, não, meu bem. Eu tô nas ruas de Curitiba, pra mostrar o grandioso Plá, que desde 83, presta atenção, não era nem nascida, toca aqui em Curitiba e faz o maior sucesso, ocupando o espaço público. E, é claro, mostrando a sua arte. Eu diminuo o cigarro, queremos respirar, queremos cantar. Por que o Plá ocupa esse espaço aqui na Rua 15, em Curitiba? É, eu acho que o primeiro ponto é pra pessoa ocupar um espaço, assim, e expressar o que ela sente, o que ela conhece, o que ela vê. Tem que ter mesmo um mérito, uma moral, um ideal de vida em suma, né? E coragem também, né? Porque o público sabe que tem gente... A rua é como um palco, né? Aberto pra todo tipo de plateia, né? E aí, eu, pra mim, eu acho que o melhor palco do mundo é a rua. O que move a vida é o contato na rua mesmo, na praça, na rua. A internet é um lance que ele pode ajudar em certas... É um meio de comunicação que auxilia pra passar uma mensagem a longa distância, pra outros lugares, pra outros países, etc. Mas o contato, assim, pessoalmente, pra mim, não tem igual, né? A gente acredita que a rua é o verdadeiro quintal, né? Que não é dentro de casa. O meu espaço é o espaço público. Eu tenho que colaborar com esse espaço, tanto urbanisticamente, quanto a parte da flora, da fauna. Eu tenho que ocupar esse espaço como o meu. E tocar na rua, acho que, falo por mim, com certeza por todos da banda, assim, é a maneira mais rápida de a gente ter uma resposta sincera. Então, é muito imediato. Se a pessoa gosta, ela te mostra na hora que ela gostou. Se ela não gosta, ela te mostra na hora que ela não gostou. E você tá fazendo esse tipo de música nas ruas, você chega em muito mais gente, muito mais rápido. Apesar de sempre ter empecilhos, como, Ah, preciso de um alvará pra você tocar na rua. Eu acho isso absurdo. Um outro empecilho é não ter tomada na rua. Se você quiser ligar um equipamento, você tem que pedir permissão pra alguém, ter uma extensão de 100 metros. Isso é uma dificuldade, assim. Eu acho que Curitiba tinha que ter muito mais som na rua. Tá vendo? O lance é dominar o espaço urbano e descobrir boas e novas formas de utilizá-lo. Criar grandes experiências, mas harmoniosas, pacíficas, criativas, transformadoras. Afinal, na rua a gente vê a vida crescer e o mundo girar. E melhor do que ficar da janela assistindo, sem dúvida, é poder participar. E melhor do que ficar.